Tá ali você com o celular carregadão, vendo o iNerd no YouTube, trocando um zap com os amigos e puff, paga tudo. Ou então você tá em casa, né, curtindo os animes, jogando lá um Fortnite com o teu esquadrão lá e puff, paga tudo. Imagina o que aconteceria se sumisse toda a energia de uma única vez. É crise elétrica? Não. É a próxima saga da Marvel nos quadrinhos, Dark Ages. Toda a energia do planeta foi embora. Os horóis perderam essa luta e a civilização acabou. O responsável por tudo isso se chama Descriador. Como é que vai ser essa parada? De onde veio esse vilão? Eu vou contar tudo pra você agora nesse vídeo. Aproveita e quando você ainda tem energia, hein? Hein, Nerds Trunks? Peter aqui. A Marvel na borrão dá sossego pra gente. Tem sido saga atrás de saga. Tô trazendo todos pra vocês. Cada uma mais casca grossa que a outra. A gente teve aí. Absolute Carnage, King in Black, Heroes Reborn, que ainda tá rolando, né? E agora a editora tá preparando o terreno pra mais uma, pra próxima. Em setembro eles vão começar a publicar Dark Ages. E a parada vai ficar sombria. Sem luz, sem energia. Como é que a gente vai se virar? Por incrível que pareça, a saga já tinha mostrado o início dela há um ano atrás. E muitos não perceberam. Agora o bagulho vai pegar fogo e vai mudar a vida dos heróis, né? Vai ter morte e você vai ver os heróis como você nunca viu antes. Acende uma vela aí, galera. Acende uma vela. Vem comigo. Mas aperta o like. Aperta o like porque, pô, vai dar uma energia do caramba. Mas essa energia vem pra mim. Mas eu vou iluminar você. Muito obrigado. Vamos lá. Dark Ages tá sendo preparada desde junho de 2020 pelas mãos do roteirista Tom Taylor. O cara, tipo, é cabuloso pra caramba. Pô, muito fera. Tom Taylor foi responsável pela saga The Seas na DC. E pelos roteiros de Injustice e Injustice 2. Ou seja, né? Esse cara manja muito de pegar o super-herói que a gente conhece e acabar com a vida deles. Isso ele faz muito bem. Na DC Comics ele teve carta branca pra fazer o que ele quisesse, tá? Porque aquelas histórias não faziam parte da continuidade normal do editor. Então, tipo, daqui você segue e faz o que você quiser. E adivinha o que a Marvel tá fazendo agora? A mesma coisa. Tom Taylor vai ter liberdade total pra matar quem ele quiser. Pra alterar tudo que ele quiser outra vez. Só que na Marvel, né, Dark Ages tem tudo pra ser uma série muito sombria e muito angustiante. De cara eu já adianto pra vocês, tá? Deu ruim pro Tony Stark. Esquece o homem de ferro que você curte. No prelúdio da saga, né, o personagem perdeu um pé num acidente bizarro demais. E isso promete ser somente o começo de Dark Ages. Essa primeira história rolou em junho de 2020 e foi distribuída de graça pra galera, né? Não sei se vocês sabem, mas todo ano existe o chamado Dia da Revista em Quadrinho, de graça nos Estados Unidos. Exatamente isso, tá? Dia da Revista em Quadrinho de graça nos Estados Unidos. É uma forma das editoras atraírem novos leitores. Aqui mesmo na região onde eu moro tem o Dia do Sorvete e Graça. Toda sexta-feira a gente entrega um sorvete de graça. Qualquer um, qualquer sorvete. Você vai lá e pega o sorvete. Enche o copo com quantos a gente quiser. Pra que a gente faz isso? Pra trazer mais clientes pra sorvetaria. Bom, é só uma coisa que eu lembrei agora. Mas enfim, é uma forma das editoras conseguirem mais leitores. No ano passado a Marvel soltou uma edição especial dos X-Men que tinha uma história dos mutantes e uma história complementar chamada Dark Ages. Era o começo da saga. Eles fazem isso, a Marvel geralmente faz isso. Eles botam assim, referências, prelúdios de sagas que vão surgir muito lá pra frente. Só que eles botam, é lógico, a gente acaba lendo isso lá pra trás e percebe isso quando começa a saga. Nessa história, o homem de ferro tá lá de boa, voando por Nova York. Quando ocorre um clarão de energia esverdeado. É tipo um pulso eletromagnético que tá consumindo toda a energia da cidade. É como se fosse um apagão que vai se espalhando, sabe? Aí tu pensa, né? O cara tá literalmente voando numa máquina de metal movida a energia. Ao mesmo tempo, o Pepper Potts tá descendo de elevador na base dos Vingadores e a energia acaba. Isso é só uma amostra do colapso que pode acontecer se a energia acabar. Tony Stark dá instruções pra Maduro utilizar toda a energia que ainda sobra pra pelo menos chegar na base dos Vingadores. Ele tenta avisar o resto do grupo que algo tá errado, mas ele não consegue. É nesse momento que fica pior. Um avião caindo surge no caminho da armadura do homem de ferro. Aí ele se choca contra a asa do avião e perde um pé. É horrível demais. O homem de ferro consegue chegar na base dos Vingadores praticamente na banguela, né? Ele vai tipo no embalo. Ele não pausa, ele cai teto adentro, sabe? Agonizando. Tony Stark fala que tudo mergulhou nas trevas. É a chamada Era das Trevas, ou Dark Ages. A previsão inicial era que a minissérie em seis edições chegaria nas livrarias de um segundo semestre de 2020. Só que atrasou ou foi adiado, né? A Marvel não explicou ainda o motivo desse atraso, mas agora vai. Marca na tua agenda que a partir de setembro, já já, a gente vai acompanhar a saga juntos. Eu vou trazer no canal. Ao que tudo indica, a onda de energia esverdeada não afetou só Nova York. Foi no mínimo um incidente global, foi no planeta inteiro. Talvez tenha afetado o universo inteiro. De acordo com o roteirista Tom Taylor, a gente vai descobrir, afinal, o que o Vigia tanto vigiava esse tempo todo. Ele tava aguardando o retorno de um vilão mais antigo que a Terra. E ele estaria vindo pra consumir a energia do cosmos, de todo o universo. A Marvel divulgou diversas artes de Dark Ages e o negócio tá barra pesada mesmo, né? A gente vê cidades em ruínas, fumaça, tipo, desespero. Uma dessas artes mostra o One Maker, ou Descriador, numa transição que a gente fez aqui, tá? Não sei se vai ser essa ainda. O vilão é colossal, né? Com centenas de metros de altura. Lembra até um pouquinho de Celestial. Será que o Descriador é um renegado dos deuses cosmos? Será que ele é anterior aos Celestiais? Por baixo da armadura, a gente até consegue, é possível ver a mesma energia esverdeada que teria drenado o resto da energia do planeta. Outras artes que já foram liberadas revelam mais detalhes dessa nova linha de heróis. O Homem de Ferro ainda tá na ativa, mas parece ter substituído a bateria nuclear dele por um sistema movido a vapor. Homem de Ferro com carvão, galera. Saindo fumaça preta, olha só isso. Tipo locomotivo, Maria Fumaça. Quem também mudou muito foi o Visão. O Sintozoide ainda tá na ativa, mas tá só no bagaço. O rosto do Visão tá no metal, né? Parece um Terminator. Outras partes do corpo do Visão também estão danificadas. Ainda assim, minha grande dúvida é... Como o Visão ainda tá funcionando se não tem mais energia? Além desses dois, a Marvel soltou também o novo uniforme do Homem-Aranha e uma arte do apocalipse bem assustadora. Outra arte mostrou pra gente o Venom e o Carnificina fundidos num único organismo. Tá tudo diferente em Dark Age. Segundo o roteirista, o Tom Taylor, X-Men, Homem-Aranha e Vingadores, Quarteto Fantástico, Heróis de Aluguel e Campeões, é o grupo Campeões, vão juntar forças e vão falhar. Essa não vai ser uma história de vitória, mas uma história de como os heróis e a humanidade vão lidar com a idade das trevas. É o que ele tá falando. Eu já tô ansioso pra ler essa história e vou trazer aqui pra vocês. Mas agora eu quero a sua resposta. O que você faria se faltasse luz aí na tua casa agora? Agora, pá! Como é que você ia fazer pra me acompanhar? Responde nos comentários, hein? Ah, peraí, peraí. Vai falar, ah, eu uso o celular. Eu tô falando energia completamente, de tudo. Nada mais tem energia. Agora sim, responde nos comentários. Se inscreve aqui, ativa o sininho. Vamos acompanhar essa saga aqui. Eu vou trazer do início ao fim, revista por revista, história por história, cada briga, cada luta que vai ter. Você sabe que eu faço isso. Então você tem que estar com o sininho ativado. Precisa não ser pet. Você pega um vídeo no meio, não vai entender muito bem o que tá acontecendo. E é muito gostoso acompanhar uma saga inteira. Vai pro mim. Quem tá acompanhando todas comigo aqui, já tão falando aqui embaixo. Pode até dizer pra você. Então tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho